Aqui ó, pra colocar a foto no perfil, é só vir aqui ó, vai aparecer essa chavinha aqui, aí é só clicar nela, aí você clica aqui na foto, escolher arquivo, aí você escolhe a foto que você quiser aqui, abrir, aí vai aparecer a foto aqui. Aí depois que aparecer a foto aqui, você clica em definir como foto do perfil, tem vezes que não vai aceitar por causa do formato da foto, mas aí é só você trocar a foto e tentar de novo. Entendeu? É só vir aqui nessa setinha aqui ó, nessa chavinha aqui que você encontra, só através do computador que tem como, pelo celular e pelo notebook não tem como.